O primeiro campeonato estadual escolar olímpico rumo a 2016 reuniu alunos de várias cidades paulistas que disputaram vagas para uma seletiva do Ministério dos Esportes que irá patrocinar futuros atletas visando as Olimpíadas de 2016. São baterias, classificam os 5 melhores para o grande final para representar o estado de São Paulo, que é um campeonato nacional. Então vai classificar 5 melhores de cada bateria, tanto masculino como feminino. Boituva conseguiu a classificação para a próxima etapa na categoria Mirim. Como é que foi participar agora há pouco? Foi bom, foi uma experiência boa para mim, porque eu corro faz 3 anos, mas eu nunca participei de uma prova tão importante. Eu acho que aqui em outro lugar está bom pelo tanto que eu treinei, mas eu vou treinar mais, vamos ver se eu consigo melhorar isso. A vitória na categoria juvenil ficou para atleta de salto. Como é que foi essa volta? Foi demais, espetacular. Estava recebendo pressão da segunda colocada ou não? Não, o tempo todo, a prova inteira. Estava ali meio que já decidido no pódio, mas aí no final, aí correu tudo certo. E você ganhou. Me diga uma coisa, o treinamento que você recebe diariamente é complicado? É forte ou não? É fácil, é tranquilo? Não, é complicado. Você tem que fazer bastante força durante os treinos para chegar em uma prova ser de boa, não tem que fazer tanta força. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre todo esse circuito e sobre as Olimpíadas de 2016, vocês que tomaram que estejam lá e tragam medalhas aqui para o Brasil, né? É, então, é complicado ter muito empenho para chegar até lá, mas se Deus quiser eu vou estar lá e vou dar trabalho para as meninas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho